Fala aí galera, beleza? O que que fala? É o Lan Oi galera, hoje eu vou estar ensinando pra vocês É como baixar Pokémon Fighter Red Primeiramente, vocês vêm na Play Store Escreve G B A Que é o Mi Boy Se vocês querem baixar o Free Ou baixem Esse aqui que eu pago Vou baixar o Free aqui só pra vocês Ó o Cornão Como que é o Free? Cadê? Vamos ver o Cornão Do Cornão Minha porra Vou baixar aqui o Free, né galera? Ó o Cornão Aí vocês baixam o Free Que o Free é melhor Tô zoando galera, mesma porra Ó o Cornão Quando você estiver baixando O Cornão Já vai baixar Instalando Eu tô aqui com o Ville Tô com o Ville Ó galera Ó galera Aí além quando o Turno ter baixado Vocês não entra Saem, 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 saem mesmo Sabe Vocês limpa todas as Abas Pode dar errado Se tiver o Mi Boy ali Vocês Vocês vão no Yotoba Tô zoando Yotube Não Ó galera Ó Aí vocês vão se esquecer aqui Download Download Do Caralho Como é o nome? Caralho Que Pokémon Poké Pokémon Que podemos Pokémon 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 Fire Head BR O Cronoscoque BR dólar de pokémon firehead br aqui ó vocês clica aqui no segundo vamos ver se ele é br mesmo tem algumas pessoas aqui é verdade mesmo é galera br aí vocês vêm aqui na descrição dólares do pokémon firehead ó acho que galera eu vou deixar esse vídeo na descrição se vocês quiserem baixar primeiramente baixo gba é que vai na pre store e esse vídeo vai ter na descrição para vocês baixarem ou se eu conseguir deixar o link do download aí eu coloco mas se não deixo do vídeo mesmo nem pessoal a conseguir copiar o endereço link bom clica download direto aí quando for download direto fazendo você espera baixar galera eu tô com o meu irmão dá um salve aí o que é pra galera download pokémon firehead é muito rápido galera muito muito mesmo rápido meu irmão tinha canal galera se ele faz esse o canal dele até agora eu ia deixar o canal dele aí na descrição pra vocês escreverem né lucas vai ter baixado vindo me boy mas vê se tá funcionando se não tiver funcionando e vocês baixaram do caso vocês vêm download ó e pokémon fire funcionando direitinho e então mano eu espero que vocês e tenham gostado e obrigado 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 se vocês for feira já deixa o joinha aí que é muito importante né pessoal ó ó e ó que é o br mesmo oi olá é o prazer conhecê-lo viu galera é o br então eu espero que vocês tenham gostado esse vídeo se vocês gostaram de botar no like aí o download vai ter na descrição ou o vídeo vai estar na descrição não sei eu vou deixar o vídeo vai galera o vídeo do se eu conseguir pra ver se o download funciona tem vezes que ocorrem muitos bugs ocorrem muitos bugs quando você vai deixar o download na descrição fala só contar as mp e é pra baixar velho tem vezes que ocorrem muitos bugs então vou deixar os dois aí aí na descrição muito obrigado a todo mundo que assistiu falou e tchau dá um chão pra galera aí fala mais um pouco alto aqui que não dá pra escutar que o áudio é meu tá bom galerinha então fui lembrando que os dois até na descrição hein tchau tchau tá bom e aí